Está aqui o Amiguinho do Coração, para fazer o casalzinho, a intenção dessas bonequinhas é você fazer, dar de presente, sentir a emoção da pessoa que está recebendo, sentir a sua emoção de fazer uma peça com as suas próprias mãos. Então, a Amiguinha do Coração já está aqui no canal, coloca aí Amiguinha do Coração, vai aparecer esta bonequinha com molde, aula, tudo para você ver, aqui no meu canal todas as aulas são gratuitas, e agora nós vamos aprender a fazer o Amiguinho do Coração. Praticamente a base é a mesma, eu só fiz aqui um rostinho voltado mais molequinho, pode fazer de várias cores, cabelos coloridos, pode fazer o cabelo também de tecido que fica muito legal, mas a ideia aqui é passar isso para vocês. Então, vamos lá, então está aqui o casal, bem bonitinho, costurei um tecido na cor do tecidinho aqui do corpo dele e um tecido cor pele para fazer o rostinho. Dobro o meu tecido, né? Vou juntar bem certinho aqui, ó, tá vendo que eu passei o tecido claro aqui para o tecido do corpo, dobro e vou marcar bem certinho, ó, para ficar, tá? Bem certinho, ó, costura com costura. Vou passar uma costura em toda a volta, certo? Depois eu vou abrir aqui, ó, para poder encher o nosso Amiguinho do Coração. Isso foi feito da mesma forma que a gente fez a Amiguinha do Coração, então eu vou para a máquina e vou costurar. Recorto, tá, um pouquinho, volta, tiro aqui, vou abrir, ó, vendo aqui tem um, a minha costura, né? Então eu venho, abro aqui na costura, tá? Abro um pouquinho, tá? Vou desvirar, tá? Vou pegar um pouquinho de plumante aqui. É, eu resolvi fazer essa peça aqui, ela é bem simples, vocês estão vendo aqui, ó, na verdade é um travesseirinho, ó, tá? Então um travesseirinho pode virar uma bonequinha assim, é, pode fazer uma criança feliz, né? Pode... Então assim, a ideia surgiu disso, de as pessoas, né, falarem, muita gente faz já, e faz muito, muito bem feito, já, e dá para você fazer e vender. Mas é para realmente você fazer uma peça que é muito simples, muito fácil, mas para você sentir o gosto de fazer uma peça bacana. Então, aqui agora eu vou costurar esse buraquinho, tá? Eu enchi, sabe? Ah, ó, o que que eu vou fazer hoje? Ah, hoje eu vou costurar uma amiguinha do coração, é, vou dar, sei lá, para a prof da minha filha, vou, vou fazer porque eu estou afim, vou colocar um cheirinho, vou enfeitar a casa, vou enfeitar o quarto do neto, da neta, vou fazer para dar de lembrancinha, vou, vou dar para uma amiga, ela está precisando de um agradinho, sabe? É uma coisa feita por você, feita pelas suas mãos, então é isso que é o bacana, é isso que é o legal, sabe? Eu vou sair aqui atrás só para esconder o fio.